E outra coisa, gente, eu não tô me importando mais com comentários maldosos, não tô, entendeu? Tô fazendo igual a Giza, ó, se esquentou o Forebs, problema de quem esquentou os Forebs aí com os meus comentários. Mas, ontem eu fiz elogio pra Dona Rúbia, isso não quer dizer que eu não vou falar da Dona Rúbia na hora que eu ver que eu tenho que falar. Não vou deixar de falar da Pathy quando eu ver que tenho que falar da Pathy. Ontem também eu falei da Bruna Marquezine, que a Bruna Marquezine falou que talvez um dia vai adotar uma criança. Eu não vejo a Bruna Marquezine adotando uma criança hoje nem em dia nenhum, entendeu? Eu acho que a Bruna Marquezine vai querer ter um filho um dia do Neymar, né? Porque essa aí, nesse bate-volta dela mais o Neymar, quem sabe, né? Rola aí um filhote, né? E ela tenha uma pensão maravilhosa igual a outra lá tem, só que a outra é super discreta, né? Ela fica na dela, entendeu? Não vejo uma mulher que gosta de se aparecer, tem um filho do Neymar, mas não gosta muito de ficar aí nas redes sociais se aparecendo, ela é mais neutra. E a Bruna Marquezine eu acho que ela vai querer ter um filho dela mesmo um dia com o Neymar ou com um outro mais famoso, mas não vejo ela fazendo essa adoção de uma criança igual o Bruno Galhaço fez, mas a esposa, que eu esqueci o nome da esposa agora. Então, gente, eu vou continuar aí com as minhas resenhas, não vou parar, entendeu? Como eu falei no vídeo anterior, goste quem goste, o povo gosta de polêmica, não adianta eu ir lá no meu canal, lá aqui no meu canal, colocar videozinhos eu fazendo, tipo, ensinando a fazer uma culinária, alguma coisa de culinária, porque o pessoal não curte essas coisas. Aí as pessoas entram lá, te criticam, falam mal de você, que você é fofoqueira, que você é isso, que você é não sei o quê. Só que elas adoram. Quem fala que não gosta é os primeiros a entrar no canal e fazerem suas críticas. E eu adoro que tá me dando visualizações. É bom pra mim. Continue aí, ó, firme e forte, tá bom? E quem entrou aí no meu canal de paraquedas, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? Que fortalece o meu canal. Isso vai ser muito bom pra mim. E pra quem gosta de fofoca, melhor ainda que vai ficar por dentro dos babados. Então, como eu falei, se eu colocar lá um vídeo de eu faxinando a minha casa, mostrando o vlog da minha casa, o meu dia a dia, ninguém se importa muito. Se eu fazer um prato mostrando lá, tipo um prato de culinária, eu mostrando, ninguém se importa muito. Mas quando eu coloco os meus vídeos de fofoca, todo mundo cai em cima, gostando ou não. Então, eu vou colocando os meus vídeos aí de fofoca, entendeu? Que eu sei que todo mundo gosta, entendeu? Todo mundo gosta aí de saber o que tá pegando fogo no rabo do foguete aí, dos acontecimentos aí, entendeu? Não vem fingindo que não gostam, porque gostam. Eu tô aqui em casa hoje, livre, leve e solta, cheia de serviço pra fazer. Mas eu tô na minha casa e faço a hora que eu quiser. Tá bom, meus amores? A casa é minha e eu cuido a hora que eu quiser. A casa dos outros, não. Tem hora pra terminar, tem hora pra começar e tem hora pra terminar. Na minha casa, eu termino a hora que eu quiser. Então, tá bom, gente. Gente, ó, beijo. Meu nome é Rose Franco, do canal Casa e Vida de Faxineira. Gente, ó, tem uma colega aí que ela entrou agora. Tem duas colegas que entraram agora no canal. O meu canal não é grande, meu canal é pequeno ainda. Mas não custa nada eu incentivar vocês a entrar lá no canal delas. É Angela Guarani, que é até aqui da minha cidade de Nanuki, mas, porém, mora em outra cidade aí do Espírito Santo. E Nayara. Nayara, eu não me lembro o sobrenome dela, mas é Nayara. Depois eu vou ver o sobrenome dela direitinho. Mas ela tá aí nas redes sociais, tá bom? Eu já tenho, acho que postei lá na minha comunidade, um vídeo dela e um vídeo da Angela Guarani. Então, se vocês puderem seguir e me seguir também, né? Se inscrever no meu canal, ótimo, tá bom? Então, gente, um ajudando o outro. Eu acho que esse negócio de youtuber, eu acho que nenhuma tem que ser inimiga da outra. Tem que ser amiga, entendeu? Beijo, gente. Meu nome é Rose Franco, do canal Casa e Vida de Faxineira. Só que hoje eu não tô faxinando a casa dos outros. Hoje eu tô faxinando a minha. Beijo, 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 gente. Fica com Deus. Tchau!